Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março. Vou fazer aqui mais algumas atualizações a respeito da situação do coronavírus que a gente tem e que a gente não tem bem definido com relação a isso. Então, a primeira recomendação segue sendo a mesma que eu fiz da outra vez. Tentar manter a calma. Pônico é a pior situação possível nesse momento. Então, nos tentar obedecer dentro do possível quarentena é importante. Você tem algumas publicações que já disseminaram aí também nas redes sociais. Tem uma muito interessante do Washington Post que mostra como que o contágio se dá numa população que não está com restrição e na população que está sem restrição. Na população que não está com restrição, esse tipo de contágio ocorre de forma muito, muito, muito mais rápida. Então, você tem um pico muito maior do que quando você está com restrição. Então, a coisa acontece de uma forma um pouco mais suave. Então, no final das contas, todo mundo que tiver que pegar o vírus vai pegar. A área da curva de contágio é a mesma. Só que em uma ela faz um pico enorme e na outra ela se dá de forma mais lenta e espaçada. Outro ponto importante é tentar sempre que possível lavar as mãos, lavar o rosto. Isso é uma medida primordial para diminuir também a questão do contágio. O vírus se propaga através de gotículas no ar, que são inaladas pela gente e assim você acaba se contaminando. Então, fome de gotículas que ficam contaminando nossas mãos, os objetos, na hora que a gente pega e eventualmente coça a boca, coça o nariz, e isso acaba levando a um contágio. Então, tentar, na medida do possível, sempre que possível, sempre lavar as mãos. Medidas práticas e orientações, eu já tinha falado na sexta-feira e volto a tornar a falar hoje que ela se mantém ainda. O leitamento materno não está contraindicado, não tem nenhum caso comprovado de transmissão vertical. E o leite materno, ele pode sim dar anticorpos a esse bebê para outras doenças e você acaba prevenindo. O contágio em crianças, de um modo geral, ele parece ser muito leve, elas são transmissoras, mas elas não manifestam a doença de forma grave. A mesma coisa, a gente pode falar das grávidas. As grávidas também, aparentemente, não têm uma manifestação de doença mais importante do que as pacientes não grávidas. Então, ser grávida não é um fator de risco para uma infecção grave por coronavírus. Quais são os fatores de risco principais? Os fatores de risco principais são pacientes com mais idade, pacientes com comorbidades, pacientes que tenham doenças pulmonares crônicas, pacientes que tenham doenças autoimune descompensadas, para outras pacientes que tenham, enfim, qualquer enfermidade crônica. Um ponto novo que se falou muito agora, por esses dias, foi a associação de uma infecção mais grave do que pelo corona com o uso de alguns medicamentos, como ibuprofeno, tilenol e inibidores da enzima conversinza de angiotensina. Particularmente, os inibidores da ECA, os inibidores da enzima conversinza de angiotensina, como o Captopril, por exemplo, que é uma medicação hipertensiva muito utilizada. A Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou um release, uma nota, falando que ainda não há evidência suficiente para que a gente suspenda o uso, que suspender o uso dos inibidores da enzima conversiva, nesse momento, vai trazer muito mais mal do que bem. É só uma suspeita, são relatos isolados, ainda não tem nada que justifique essa troca. Em relação ao tilenol, ao paracetamol e ao ibuprofeno, também não há nada muito claro. Você tem alguns relatos da França a respeito de quadros em jovens que fizeram uso do ibuprofeno, mas também não há nada muito bem comprovado. Tem que tentar manter a calma nessa hora. Mas, enfim, pelo sim, pelo não, há dúvida. Se tiver que fazer o jogo antitérmico e você não tiver alergia, faça da dipirona ou algum outro anti-inflamatório não hormonal. Com relação à questão das malformações fetais e a infecção intraútero, até o momento também não há nenhuma evidência de que o corona passa a barreira hematoplocentária. Então, você teve um caso relatado na Inglaterra de um bebê que nasceu e um pouco após o nascimento foi detectado que ele testou positivo por Covid-19. Mas, ainda não sabem se isso foi uma contaminação em função dos fluidos do parto, se isso foi uma contaminação que se deu após o nascimento. Então, até o momento, ao que tudo indica, não há contaminação materno-fetal. Um outro ponto importante, diz respeito à questão de malformações fetais, até o momento não há nada que mostre, que prove, ou que sugira que o coronavírus implica em aumento das taxas de malformação fetal. Enfim, uma vez mais, finalizando aqui o vídeo de atualização de hoje, o coronavírus, a principal coisa é lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, tentar manter dentro do possível a questão da quarentena. Não procurar o hospital por qualquer coisa, você só vai procurar o hospital em casos graves, não adianta você ficar testando se você estiver bem, estiver com resfriado, estiver bem clinicamente, fique em casa, faça isolamento, mas não saia correndo para o hospital. Você vai disseminar mais a doença, ou vai se arriscar a pegar a doença, caso você tenha uma outra gripe qualquer, sem ter essa indicação precisa. Lavar as mãos é muito importante, e o principal de tudo, manter a calma, isso é um surto que vai passar. De acordo com os dados aí na China, como vocês podem ver, o pico do surto dura de um a dois meses, e depois a coisa começa a acalmar, e tentar não expor os nossos idosos e os pacientes com doenças crônicas. Então, você, avô, avó, pai, mãe, não é hora de fazer visita a eles, tentar deixar, restringi-los e poupá-los ao máximo nesse sentido. Tá bom? O dia daqui a gente for tendo novas informações, eu passo isso para vocês. Tá? Um abraço. Tchau, tchau.